O que você quer? Vai lá e coloca aqui, é para o monolito aqui. Ah, virado com... A gente vai começar a cena do começo. Então, mas se a gente sair do insert... Ah, mas o insert é P10... Não, então, foi 1 e 2, né? Pode ir para trás, aí se quiser marcar no chão... Foi na posição melhor para vocês, que a gente afina. A gente vai ficar aqui, tá? Não, então, é só ir para trás. A gente vai ficar aqui, né? A gente vai ficar aqui em cima. Pode ir para trás. 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 A CIDADE NOVA 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 CIDADE NOVA